Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então, gente, hoje nós vamos fazer uma receita diferente, gente! Essa receita vocês vão adorar! Vocês já pensou? Frango sem água e sem óleo? Pois é, gente! Essa é a nossa receita, tá? Nós vamos precisar do quê? De frango! Minhas mãos já estão higienizadas! O meu frango também já está higienizado, gente! Eu lavei, cortei! Aqui nós temos umas coxinhas da asa e temos duas coxas, tá? Ó! Duas coxas completas! Coxa com sobrecoxa, tá? Temos uma cebola grande! A cebola é grande, gente! Aqui nós temos quatro dentes de alho bem grande! Vamos usar um limão grande, duas colheres de sopa de vinagre! O meu é de maçã, mas vocês podem usar o de álcool, tá? Vamos usar o sal, chimichurri e o meu tempero! Só isso de tempero que vale! Ah, sim! A páprica! Esqueci da páprica! Ai, tem que ser eu mesma, né? Aí eu vou pegar a páprica, tá? Peguei com a páprica! Vamos colocar os temperos aqui! A gente vai acrescentar o alho aqui, ó! Quatro dentes de alho! Duas colheres de sopa de vinagre, de maçã! Gente, o sal é a gosto! Eu vou usar uma colher de chá bem cheia, ó! Assim, ó! De sal, tá? Vou usar uma colher do meu tempero, caprichada! Uma colher de chimichurri, caprichada! Uma colher caprichada, tô bem de páprica! Gente, a minha páprica é picante! Se vocês não tiver páprica e não quiser usar a páprica, ou não quiser, quiser usar outro tempero, vocês podem usar o molho de tomate, tá? Ou o extrato de tomate! Aí, se vocês for usar o extrato de tomate, usa só uma colher de sopa! Se vocês for usar aquele molho de tomate, aí vocês usam duas colheres, tá? Ou coloral, né? É, ou coloral, de preferência! Coloral ou colorífico, do jeito que vocês acostumam a falar ou usar, tá? Aqui tá o meu limão espremido! Tô espremendo o limão! Gente, é uma delícia! Não tem como dar errado! Só isso de tempero, gente! Assim, o frango, vocês deixam a pele, tá? Não pode tirar a pele! Tem que usar com a pele! Aí, eu deixei algumas gordurinhas, gente! Aí, agora, por que eu deixei essas gordurinhas? Porque eu não vou usar o óleo! E essas gordurinhas vai soltar o óleo, tá? A gordurinha e a pele vai soltar o óleo! Então, água eu não vou usar, por quê? Porque vai ser a água do vinagre e do limão que vai cozinhar ele, E a água da cebola também, tá? É com essa água desses temperinhos que vai cozinhar ele, certo? Aí, no final, vocês vão ver! Ele já tá aqui já temperado! Se vocês quiserem deixar marinar, vocês deixam! Eu não vou deixar porque eu não acho necessidade! Não acho que precisa, tá bom? Se vocês quiserem usar algum sazón, algum caldo, vocês usam, tá? Eu não vou usar, vou usar só isso! Por quê? Porque só o vinagre e o limão vai deixar aquele sabor diferente! E o meu tempero e o chimichurri, pra mim, já é o suficiente, tá bom? Agora, a gente vai pegar a cebola e vamos forrar aqui, ó! O fundo da panela! Vamos colocar aqui, ó! Aí, a gente arruma aqui, e aqui, ó! Nós vamos pegar a parte da sobrecoxa e vamos colocar pra baixo, ó! A pele, ó! De todos eles, vamos colocar aqui, ó! Arruma direito na panela de vocês, ó! Assim! Agora, vamos colocar essa sobrecoxa! A sobrecoxa não, a coxinha da asa! Que a sobrecoxa já foi, ó! Aí, a gente coloca aqui, ó! E arruma direitinho na panela! Agora, a gente pega esse tempero, aqui que sobrou, ó! E vamos colocar aqui, ó! É isso aqui que vai cozinhar ele! Ó! Agora, eu vou tampar ele! Agora, ó! Nós vamos tampar a panela! E vamos ligar o fogo! Gente! O segredo é o fogo baixo! Aí, quando o fogo tá baixo, ó! Quando começar o tititi, vocês contam sete a oito minutos, dependendo da temperatura do fogo de vocês, tá? Não pode deixar passar de oito minutos, gente! Senão, vai cozinhar demais! Aí, ele pegou o tititi, aí vocês contam os oito minutos e depois vocês deixam sair todo o ar da panela de pressão, tá? Quando sair todo o ar da panela de pressão e passar os oito minutos, a gente volta, tá bom? Então, gente, ó! Já saiu o ar da pressão, ó! Agora, aí, eu vou abrir! Gente! Ficou oito minutos na pressão! Olha o tanto de água, gente! Que juntou! Eu não... Vocês viram? Eu não coloquei uma gota de água! Ficou todo esse líquido! Por isso que não pode acrescitar o tomate! Porque o tomate junta muita água! Agora, a gente vai passar ele aqui, ó! Pra frigideira! Com a pele pra baixo, gente! Gente, vocês não imaginam o cheiro que está esse frango! Tá muito cheiroso mesmo! Tá muito cheiroso! Olha! E tá bonito! Olha a cor dele! Ó! Vocês viram? Como cozinha, ó! Chega, abre! Aqui as coxas! Agora, eu vou colocar esse caldo aqui! Olha a cebola! Não derreteu toda, ó! Coloca essa cebola que ficou aqui, ó! Agora, gente! A gente vai levar ele aqui no fogo! Agora, você deixa o fogo alto! Por quê? Porque ele vai secar todo esse líquido, tá? Gente, fica um frango rápido! É rápido de fazer e fica muito gostoso! Aí, como eu não quero que suje o meu fogão, eu vou tampar, tá? Aí, quando secar, daqui a pouco a gente volta virando o frango, tá? Ó, gente! Já reduziu bem a água, tá? Agora, a gente vira! Não queimou, tá? A gente vira! Olha a cor que ele vai ficando, ó! Por isso que tem que deixar gordura A gordura não, gente! A pele, ó! Ó como fica a pele! Parece que fica assado, sabe? Aí, vamos deixar ficar assim do outro lado, tá? Olha, gente! Como ficou! Olha! Eu deixei pouco tempo, ó! Eu deixei só até reduzir o coco, o líquido, tá? E ficou assim o nosso frango O nosso frango... É... Deixei ser a tampa Eu tirei a tampa e ele ficou assim a tampa Reduziu Se vocês quiserem mais caldo, vocês deixam, tá? E se vocês for fazer o peito, dá pra fazer o peito Só que ao invés de vocês deixar oito minutos na panela de pressão O peito é uma carne mais dura Aí vocês deixam nove minutos E não se preocupa, porque não vai queimar o frango de vocês, tá? É só acrescentar a cebola Gente, aqui o frango, olha, ficou bem cozido Olha como está bem cozido, ó Tá cozido, ó E o sabor, gente, está divino Está maravilhoso, sabe? Aquele gosto do... Do vinagre e do limão Tá excelente, sabe? Tá bom demais Hum... Tá sensacional E vocês viram que é fácil fazer o frango na panela de pressão É uma receita prática, fácil, rápida de fazer Aí não fica naquele processo longo de ficar acrescentando água, nem nada O limão, ele dá aquele sabor Nossa, não tem nem como explicar, gente O sabor que está esse frango, sabe? Só vocês fazendo o mesmo Pra sentir o sabor maravilhoso, tá? Vocês fazem que vocês não vão se arrepender A família de vocês vão adorar, tá? A família e o convidado de vocês Gente, muito obrigada, tá? Por vocês assistirem os vídeos Por vocês compartilharem os vídeos Se inscreve quem não for inscrito Deixa o seu joinha Toca o sininho, tá, gente? Obrigada, tchau!